Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo decidiu bloquear 18 bilhões e 200 milhões de reais do orçamento de 2018. O secretário de orçamento do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Jorge Soares, explicou de onde são esses recursos. Nós vamos ter 10,6 bilhões de eletrobras, 1 bilhão de intervenção no Rio e 6,6 bilhões para fazer crédito. Então mudou essa dinâmica, o que a gente vai fazer de realocações que mudou. Em relação aos recursos para a intervenção do governo federal na área de segurança pública e no sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro, o secretário Jorge Soares disse que os valores serão liberados por medida provisória. O crédito para o Rio, que vai ser uma medida provisória, ele está em elaboração, por enquanto, na Presidência da República, que é o solicitante desse crédito, vai vir para o Ministério do Planejamento e aí será encaminhado para o Presidente da República fazer a publicação. O prazo disso, tudo está correndo o mais rápido possível, só que depende de alguns fatores. Eu imagino que no começo da semana que vem, mas se ainda der essa semana, é essa semana, se não no começo da semana que vem. Hoje é dia mundial da água e aqui em Brasília continua o oitavo Fórum Mundial que trata desse bem fundamental para a nossa sobrevivência. O pavilhão do Fórum é uma oportunidade para empresas e governos mostrarem ideias e iniciativas sobre a sustentabilidade e o uso racional dos recursos hídricos. A Embrapa está presente com projetos sobre o uso sustentável da água na agricultura e na produção de alimentos. E a repórter Carla Wattier conta mais detalhes para a gente. A Embrapa completa 45 anos agora em abril e hoje foi dia de falar um pouquinho sobre esse trabalho aqui no oitavo Fórum Mundial da Água. Eu estou no Espaço Brasil e vou conversar com Maurício Lopes, presidente da Embrapa. Presidente, obrigada pela entrevista. Como é que a Embrapa vem ajudando no cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável? Bom, a Embrapa vem fazendo um grande esforço no sentido de alinhar a sua agenda de pesquisa e de inovação aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa agenda que procura no horizonte 2030 trabalhar um novo paradigma de desenvolvimento para o mundo. Hoje, aqui no Fórum Mundial da Água, nós estamos lançando o primeiro e-book de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, objetivo número 6, que cuida do tema água e saneamento. Nós reunimos nesse e-book todo o esforço que a Embrapa e as suas instituições parceiras vêm fazendo no sentido de desenvolver conhecimento, tecnologia, para que a gente use de forma inteligente e sustentável esse recurso que é tão importante para a humanidade, o recurso água. Nesse e-book nós reunimos técnicas, procedimentos, informações para os produtores, para a sociedade geral, que vem da pesquisa agropecuária, para orientar, para que o Brasil siga usando o recurso água de forma inteligente, de forma sustentável. O que a agricultura do futuro vai pedir? Bom, a agricultura do futuro vai nos pedir uma integração mais coerente entre os conceitos de natureza, de alimento e de tecnologia. Natureza e alimento, por quê? Porque essas são duas coisas interdependentes. Nós precisamos da natureza para produzir alimentos, precisamos de uma produção de alimentos que ajude a conservar a nossa base de recursos naturais, a biodiversidade, o recurso água que está sendo discutido aqui. E para fazermos isso bem, nós precisamos de conhecimento e tecnologia. É conhecimento e tecnologia que vai ajudar o mundo a fazer uma integração inteligente entre a natureza, a agricultura, o recurso água. Então nós precisamos, daqui para o futuro, fortalecer muito essa integração entre natureza, agricultura e tecnologia. Esse é o grande desafio. Muito obrigada pela entrevista e só lembrando que a Embrapa também lançou hoje a nova versão do IrrigaWeb, que é um curso online que ajuda aí no uso correto da irrigação. Mais informações então no site da Embrapa. NBR na cobertura do 8º Fórum Mundial da Água. E a usina hidrelétrica de Itaipu também está nesse pavilhão e trouxe uma ideia que tem dado certo. O programa Cultivando Água Boa. O repórter Pablo Mundim conta pra gente. Para falar dessa iniciativa, eu converso com a gerente de divisão de educação ambiental da Itaipu, Leila Alberton. Boa tarde, Leila. Obrigado por participar aqui conosco na TVNBR. Explica o que é esse projeto Cultivando Água Boa. O programa Cultivando Água Boa é um programa composto por várias ações. Essas ações têm como fundo a sustentabilidade, mas ela se preocupa muito com as questões socioambientais. Então, dentre essas ações, nós temos programas de recuperação de bacias hidrográficas, temos de gestão de resíduos e a educação ambiental como mote principal. Itaipu foi reconhecida com o prêmio da ONU de empresa que tem melhor política de gestão de recursos hídricos. Como isso é possível? Isso é possível principalmente porque a empresa tem na sua missão esse compromisso, porque a gestão pública, a comunidade do entorno da usina tem uma responsabilidade que é compartilhada com todo o setor público e privado e com as comunidades. E também é possível porque há uma vontade de tornar o ambiente, o espaço melhor, um compromisso com o desenvolvimento sustentável da região. O objetivo de trazer esse projeto ao maior fórum sobre águas do mundo? É nós podermos socializar e mostrar para as demais empresas, seja pública ou privada, para todas as instituições, que é possível fazer mudanças, que a água é um bem comum e que quando a responsabilidade é compartilhada, nós conseguimos sim melhorar a qualidade de vida e do ambiente de um território, principalmente a água, que é um bem insubstituível. Obrigado, Lely, pela entrevista. Um bom evento para você. Lembrando que o evento é de graça e vai até o dia 23 de março. Eu volto com você. O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda termina no dia 30 de abril. Até agora, a Receita Federal já recebeu cerca de 7 milhões e 700 mil declarações. A expectativa é de que 28 milhões e 800 mil contribuintes entreguem a declaração. A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e a máxima de 20% do imposto devido. Neste ano, é obrigatório informar o CPF de dependentes a partir de 8 anos ou mais. Todas as informações sobre o Imposto de Renda você encontra no site da Receita Federal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.